Fala aí galera do YouTube, a meta de hoje podia ser 20 likes, se você curta essa meta eu vou ficar muito feliz Hoje vou mostrar um segredo do bookhave da casa do carro, casa dos carros né gente É uma casa né gente, que tem uma garagem grande, que dá pra 20 ou 10 garros, eita 10 carros Ó eu tô entrando, gente essa é minha boneca aqui ó, tá vendo gente Eu amo essa música de fundar gente, eu tô com essa roupa aqui que eu tava brincando de exército com a minha amiga Deixa eu botar uma roupa, gente se você é uma menina assim com essa roupa aqui, e com óculos bonitos, sou eu, tá bom gente Ó vamos lá, deixa eu teleportar, botar a casa, ó é essa casa aqui gente, ó vou mostrar pra vocês Deixa eu só achar aquilo aqui Essa casa aqui tá gente, onde tem esse negócio vermelho em volta, essa daqui onde tá o meu mouse né Vamos lá Ah gente, tinha uma casa em frente, a minha, a minha casa aqui, essa casa aqui gente, ó Tá bom? Ó eu vou entrar Aqui gente, ó tô entrando Ó eu vou subir Não é aqui, não é aqui gente, nesse quarto aqui, é no outro quarto, nesse daqui Você vem pra cá gente, aí tá vendo, esse quarto tá, tem, tem, onde que tá o cofre, vocês sabem que tá o cofre? Gente, é só, tá vendo esse quarto aqui ó, você aperta e é o cofre gente, tá vendo? Dá pra até se esconder Gente, então esse foi o vídeo, tchau! Tchau!